Pois é, galera, e a novela Emily Babau continua, agora é a vez da desbocuda falar aí numa postagem que não é verdade da cantora Manu. Ixi, a casa tá caindo pra cantora, hein? Será que ela vai ser convidada de novo pro Carlinhos Maia? Creio que não, dessa, depois dessa, eu acho que não. Ir pra festa do Carlinhos Maia e sair fazendo fofoca pra ter engajamento aí sobre o Babau e Emily, mas também ninguém sabe se isso é verdade ou não é, né? Mas enfim, eu acredito que depois dessa, essa cantora não vai ser mais convidada, não. Veja só aqui, ó. Babau foi para a casa do lado porque ele ficou muito desconfortável com a situação. Fui lá conversar com ele e ele como também fui conversar com Emily. Emily ficou na casa e estava lá embaixo com o celular carregando e depois foi embora. Rapaz, parece que foi babada essa festa aí, hein? Parece que a cantora cutucou que não te via e aí o pessoal tá se manifestando aí e essa novela não para, hein? O que vocês acham dessa situação? Quem será que tá errado, hein, gente? Treta! Treta que nós gostamos é treta que tá tendo. É, os realities do Carlinhos Maia, né, filho? Dando o que falar. Casa da barra. Tchau. Tchau.